Saudações rubro-negras, isto aqui é Flamengo, meus amigos e minhas amigas. Bom, antes de mais nada, é claro, como sempre, vou aqui mais uma vez perturbar vocês para que se inscrevam lá no canal Casal Flamureta, lá no YouTube, deixa lá seu like e compartilhe com seus amigos, meus amigos. Vem pra cá, venha conosco. Bom, galera, é o seguinte, ó, esse camarada aqui, é, meu camarada, queimou muita língua por aí, muitas línguas por aí, inclusive a minha, é, já queimou a minha língua também. E eu, ó, mas já tá, me já sarou já, já tá tranquilo. Bom, galera, Michael festeja prêmio do Brasileirão e publica mensagem de agradecimento para nós rubro-negros. Michael, com todo respeito, cara, já queimou a minha língua, representou muito bem neste ano de 2021 a Nação Rubro-Negra. Pra mim foi o único jogador competente, responsável, profissional, um jogador que antecipou a sua volta, né, contratou profissionais para aperfeiçoar a sua habilidade, para consertar onde tinham os erros de profissão que é o de jogador de futebol, né. Cara, o de Chael, cara, assim, pra mim, parabéns, Michel, parabéns aqui, ó, tem meu respeito, profissional demais, tá. Bom, pra mim, em 2021, foi um jogador aí, tudo bem, deixou aquele, ai, aquele gostinho, aquele golzinho que ele perdeu no finalzinho da Libertadores. Hum, Michel, se você faz, a Nação estava pedindo estátua pra você na Gávea, meu camarada. Pode ter certeza que estaria. Mas, não foi dessa vez, vamos deixar aí pra 2022, tenho certeza, cara, que você vai fazer um novo feito no nosso Mengão, vai mais uma vez representar a Nação Rubro-Negra, e aí, cara, chama a atenção dessa galera aí. Faz isso que o Davi Luiz tá falando aí, ó. É, meu camarada Davi Luiz, parabéns, meu amigo. É isso aí, tem que cobrar mesmo, tem que pedir pra esses caras terem responsabilidade, respeita, respeitar a Nação Rubro-Negra. Então, foi isso aqui que o Michel fez para conosco aí. O atacante fez história e foi premiado em três, rapaz, em três categorias. Michel passou por altos e baixos desde que chegou ao nosso Mengão, é, meu camarada. E protagonizou uma incrível história de superação com o Manto Sagrado. O esforço do atacante para dar a volta por cima do Rubro-Negro. Aqui, ó. Amo, amo, amo. É, rendeu vários frutos ao jogador. Como ter saído de... Renegado a queridinho da torcida. Olha, critiquei, tanto que queimou minha língua. Fui lá e na minha live lá, pedi desculpa. Pedi desculpa, tá? Pelo trabalho que você fez esse ano. Sensacional. Comprei a camisa lá, o número 19, não botei seu nome, desculpa. Mas botei lá seu nome lá. Nunca critiquei, botei lá. Nunca critiquei. E camisa número 19 lá, botei, botei. Vou botar aí. Qualquer hora dessa aqui eu vou fazer uma live aqui, ó. Com a sua camisa, com o manto que eu comprei, representando você, né? Bom, o camarada aí foi premiado aí com três prêmios, em três categorias diferentes, cara. Conquistou um feito aí, feito inacreditável, né? Olha só, Michael. 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 Michael, aguardo você em 2022. Espero que você retorne dessas férias aí, merecida, tá? Eu sei que tem uma galera que tá chateada com você. Mas não é só com você, não. Chateado com todos que estavam lá. É, todos, todos. Que história é essa de a gente ficar aqui bajulando quando é campeão? E quando não é campeão, critica uns e outros, não. Criticar todos. Todos têm a sua responsabilidade ali. Ninguém levou isso a sério, só você. E aí, você foi feliz, infeliz naquela bola lá, naquele finalzinho ali, onde você estaria hoje levantando aqui. E a gente estaria aqui pedindo estátua pra você. Mas não foi dessa vez. Na próxima vez eu tenho certeza que você vai chegar aí e vai fazer o teu feito de inédito. Saudações, Rubo Negros. Isso aqui é Flamengo. Espero vocês lá, galera dos... Aqui, ó. Se inscreva no canal. Wai, seu app de vídeos curtos.